Vamos falar de novo do Centro de Vitória, porque agora nós falamos do gostinho cultural pra gente. Seja no tempero cultural, há peças, tá bom? Peças de pescas encontradas na Vila Rubim. Tempero, né, Bruna? Muito mais coisa. Muita coisa boa ter ali na Vila Rubim. Mas olha só, gente, em breve os capixabas e os turistas também vão contar novamente com o mercado da capixaba. O prédio foi inaugurado em 1924, fica ali pertinho da Baía de Vitória, mas em 94 um grave incêndio destruiu ali toda a estrutura, destruiu o mercado. Mas ó, o local tá passando por uma reforma e promete movimentar a cultura capixaba. Vamos ver. Por aqui tem de tudo. Precisou de tempero? Procura seu Antônio. O que tem aqui? Aqui tem de tudo. Condimento, embalagem, em geral. Tem açougue, tem cereais, tem gosto de frutos. Tem tudo. Entrando aqui, pra sair sem alguma coisa aqui é difícil. Pois é, a canjica da dona Dalvina agradece. Domingo tem canjicão? Tem canjicão. Mostra pra gente aí, ó. É, amendoim, o milho, fazer o canjicão. Deus quiser. Falou em mercado tradicional, aquele mercadão raiz mesmo, a Vila Rubim é o lugar certo. Supermercados, peixarias, lojas de pesca, casa de temperos, até abatedouro de frango. Difícil é não encontrar alguma coisa aqui. Tem de tudo. Inclusive, eu vim comprar milho, né, que eu achei mais em conta aqui. E por falar em tradição, lembra dele? É, o mercado capixaba tá voltando. Mas pra que essa volta seja em grande estilo, tem muito, mas muito trabalho pra fazer. Não é uma obra comum, né? É uma obra que, tanto na parte interna, como na parte externa, ela tem os detalhes. Algumas ferramentas eu tive que fazer ela aqui mesmo, dentro da obra. Tipo assim, eu ver qual é a ferramenta que ia se encaixar num espaço que eu tinha. Uma ferramenta como se fosse pra ali, como se foi feito no passado, né? Mas trazendo pro lado futuro hoje. É um investimento de quase nove milhões de reais pra reconstruir o local, por assim dizer. A intenção é encher esse espaço de lojas e outros estabelecimentos. São 18 áreas que variam entre 23 e 103 metros quadrados. Tudo pra receber lojas de artesanato, livros, produtos vinculados à cultura local, e também bares, cafés e restaurantes. A previsão pra que tudo fique pronto é o segundo semestre do ano que vem. Estamos com 53% de avanço financeiro, o físico também. Tanto data como desembolso, a obra está acompanhando o planejado. Esperamos agora, no primeiro semestre de 2014, no final do primeiro semestre, entregarmos esse importante prédio pra sociedade. O mercado da Capixaba foi inaugurado em 1926. Na época, o governador do estado era Florentino Avidos. Daí o tempo passou e uma tragédia aconteceu. Na noite do dia 13 de setembro de 2002, o mercado sofreu um incêndio que destruiu tudo e acabou ficando abandonado. Só que agora é hora de mudar, revitalizar. Depois de quase um século, desde que foi inaugurado, esse primeiro grande shopping center do Espírito Santo vai ganhar uma nova vida. Vida para o centro de Vitória. Isso aqui tem todo um valor histórico, cultural, que estava abandonado, mais de 20 anos, degradado. E a administração conseguiu a gente fazer essa contratação importante pra cidade, importante pro centro de Vitória, que esse prédio aqui seja o pontapé inicial pra retomada da vida no centro de Vitória. Massa demais! E hoje a gente teve lançamento já oficial do projeto Vem Pro Centro. A ideia é fortalecer a economia que movimenta o coração da nossa capital. Vamos pra lá então conversar com o Luciano Rosetti. E aí, meu amigo, movimento por aí? Pois é, meu amigo, cultura, muita história, comércio, turismo, aqui no centro de Vitória tem de tudo. Essa reportagem que a gente exibiu agora mostrou isso aí, né? A história do centro, a fortaleza que o centro de Vitória é. E tudo isso a gente vai mostrar nesse projeto aqui, ó. Tudo isso faz parte do projeto Vem Pro Centro, que é um projeto da Rede Tribuna pra mostrar, pra valorizar todas as potencialidades do centro de Vitória. A gente vai mostrar esse projeto em todas as plataformas, viu? Rádio, TV, jornal, tudo pra você ficar ligadinho em tudo que rola aqui no centro de Vitória. Hoje foi o lançamento desse projeto maravilhoso que a Rede Tribuna tá encabeçando. A gente preparou um vídeo pra mostrar pra você, muito legal, sobre o lançamento do projeto. Bora ver. Bem-vindos ao coração da nossa história. O novo projeto da Rede Tribuna te convida a criar memórias e reviver o passado que está mais pulsante do que nunca. Vem pro centro. O berço da cultura capixaba não parou no tempo. A arte e tradição se misturam à movimentação do forte comércio de rua. Tem música pra curtir depois do trabalho, nos fins de semana, cafés charmosos pra prosear com os amigos, gastronomia pra todos os gostos e bolsos, teatros. Aqui a cidade não para. Ah, vem pro centro. Venha se divertir, venha para um mergulho cultural na arquitetura dos casarios, das primeiras capelinhas do Espírito Santo. Da imponente catedral. Uma visita guiada pra conhecer de pertinho o Palácio Anchieta. Uma história que vamos escrever juntos no jornal impresso e digital, no online, na televisão e nas rádios. Vem com a gente fazer parte desse projeto. Vem pro centro. Pois é, sensacional, super legal, né? E tô aqui do lado da idealizadora desse projeto, Lenise Loureiro, diretora comercial da Rede Tribuna. De onde veio essa ideia, Lenise? Porque você é do centro aqui também, né? De Vitória. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um desejo de todo capixaba que já morou no centro, que mora no centro, de ver essa região cada vez mais linda, cada vez mais forte economicamente. E esse é o propósito da Rede Tribuna de Comunicação. Usar todos os canais. São TV, rádios, o jornal impresso e digital, o Tribuna Online, em favor desses destaques que existem no local, tanto em serviço público, quanto em atividade de hotelaria, de comércio, dos serviços em geral, fazendo aí brilhar esta região, transformando em data próxima, se Deus quiser, um destino turístico nacional, centro de Vitória, vendido em agências por todo o Brasil. Então, o propósito lá na frente é fazer o espaço cada vez mais fortalecido com o abraço de todos esses segmentos, setor produtivo, setor público e moradores, porque a qualidade de vida aqui, ela é muito boa. Nós temos corredores arteriais que trazem o transporte público, que é central, que tem uma baía maravilhosa, que tem um mercado lindo, né? Então, a gente precisa fazer divulgado tudo isso e fortalecer a economia e trazer gente para cá, vem para o centro. E toda semana tem reportagem especial, né? Hoje, falamos do mercado da Capixaba, que está em obras, mas todo de ontem foi a Santa Casa, lá na Vila Rubim, uma grande obra, um grande investimento. Então, vamos sempre destacar aquilo que está sendo feito, os galpões do Porto de Vitória, que servirão de espaço de gastronomia, de visitação turística. Então, queremos falar sobre tudo isso, ter esse pertencimento dessa região da cidade tão bacana e que o Capixaba tem no coração. Quem é de Vitória, quer a região do centro, cada vez mais linda, mais organizada, mais visitada. Beleza, muito obrigado, Denise, parabéns pelo projeto, viu? Obrigada, Luciano. É a idealizadora e diretora comercial da Rede Tribuna também. Gente, ó, vem para cá, vem para o centro. Vem para o centro. Bora! Bora para o centro, que o centro é lindo demais, bacana o projeto. A gente vai acompanhar, com certeza, a série de reportagens especiais. Valeu, Luciano, valeu, Denise, obrigada aí pelas informações. Tchau, 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 tchau.